Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou demonstrar como criar o personagem Minion aqui no Adobe Illustrator, certo? Eu vou usar as técnicas que mostrei no tutorial de simetria aqui do Illustrator mesmo, pode ver que o meu setup está bem parecido, praticamente igual ao do tutorial. Caso você não acompanhe o tutorial, segue o link aqui e aí assim que você assistir o tutorial pode começar a acompanhar esse, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro vamos criar o corpo do nosso Minion aqui, com o Round Rectangle, vamos mudar a cor dele aqui para ele já ficar na cor do nosso Minion, vai ser aqui esse amarelo, acho que aqui está beleza. Vamos criar o corpo dentro desse outro Layer do Other aqui, porque ele não vai precisar da simetria. Vamos então só acertar o tamanho aqui, 390, 640, está aqui o tamanho do nosso corpo. Vamos centralizar ele na comp, selecionar essa Direct Selection Tool e aí vamos dar um Round aqui na cabeça e na parte de baixo do corpo, um pouquinho menos, está não totalmente redondo. Então está aí o corpo do nosso Minion, vamos aqui para o Layer da simetria, para a gente criar os óculos do nosso Minion. Aqui pode ser um pouquinho mais escuro que a cor da pele, aí o contorno do nosso óculos... Vamos lá... Vamos lá... Aqui a nossa esfera... Tá? Vamos arredondar só... Opa... Vamos arredondar aqui para 160... E posicionar o nosso olho... Aqui... Certinho... Aí o Stroke... O Stroke... Não dá 20 pontos... E aí arrumar um pouquinho de novo a posição... Tá aí pessoal... A base... Do nosso Minion... Vamos fazer também... As faixinhas que tem... Atrás dos óculos... Aqui ó... Como ela não vai aparecer... Pode ser essa aqui mesmo... A cor dela... Vamos fazer uma... Aqui ó... Um pouco mais claro... Pode jogar ela para baixo... Tá? Vamos duplicar... Esse Rectangle... Jogar aqui para baixo... E aí ela pode ser mais escura... Tá aí ó... As faixinhas... Atrás do nosso olho... Vamos então agora continuar aqui... No processo do olho... Continuar com esse Round Rectangle... Tá? Vamos pegar um branco aqui... Pode ser 95%... Vamos posicionar... Para acertar melhor... Diminuir um pouco do tamanho... Diminuir um pouco do tamanho... Da curvatura do nosso olho... Vamos acertar aqui mais um pouco... Tá aí... Nosso... Olho do Minion... Vamos para a pupila... Tá... Ela está branca aqui... Mas vamos mudar a cor... Tentar um... Um castanho aqui ó... Começar a pupila... Vamos duplicar... Essa pupila... Selecionar com o Shift Alt... Diminuir... Diminuir aqui... Em relação ao centro... O preto da pupila... Vamos de novo... Duplicar... O Layer aqui... Diminuir ainda mais... Joga no cantinho... Pegar o nosso... Contagotas aqui... Do brilho... Do olho... Então tá aí... O nosso Minion... Vamos continuar aqui... Vamos usar o... Round Rectangle... Para fazer... A roupa dele... Vê que eu... Puxei da metade... Para o lado... Para a gente aproveitar... A simetria também... A cor aqui... Vamos de... Duzentos... Sessenta e cinco... Cinquenta... Não... Duzentos e dez... A parte da roupinha dele... Tá marcado aqui... Vamos agora... Duplicar... Esse rectangle... Vamos jogar... Aqui... Nessa pasta nossa... De outros... Então... Opa... Pera aí... Esse aqui... Aqui... Ele selecionado... Isso... Agora sim... Pode aumentar... Tá... Ele tá alinhado aqui... Bem posicionado... Agora pessoal... Ó... Seleciona... Os dois objetos... Aqui... Do nosso order... Shift M... E aí... Você vem... Ó... Com a tecla Alt... Apertada... Faz um traço... E vai cortar... Aqui... Você cortou... Ó... O pedaço da calça... E joga de novo pro layer da simetria... E tá aí... Ó... Duplicado certinho... Você pode selecionar os dois... Vira o Pathfinder aqui... Dá um Unite... E aí... Eles viram... Um shape só... Você pode até... Ajustar aqui... Ó... Achar que tem que ser maior ou menor... Sem problemas... Vamos criar a alça... Da roupa... Que vai ser esse retângulo... Mais ou menos isso... 120 por 25... Opa... Vamos só arredondar aqui... Um pouco mais escuro... Pra gente poder visualizar... A alça... Aqui da roupinha... Ó lá... Bem posicionada... Vamos criar também... Uma elipse aqui... Que vai ser o... O nosso botão... Tá aí ó... O botãozinho... De detalhe da roupa... Vamos... Criar uma esfera... Aqui ó... Usar a mesma cor... Da nossa alça... Criar um retângulo por cima... Ó... Mais ou menos na metade... E vamos fazer de novo... Shift M... Com Alt... A gente recorta... Não recortou? Vamos fazer diferente... Então pessoal... Vem aqui... No Pathfinder... Subtrai... Fazer o bolso aqui... Do nosso Minion... Aí a gente pode... Esticar ele mais um pouquinho aqui... E aí pessoal... Vamos então... Pro braço do Minion... O que vai ser nosso braço... De novo... O Round... Mais ou menos... Aqui... Tá... Pode ser um pouquinho maior... Vamos pegar a cor... Da pele... Deixar um pouco mais escura... No Layer da simetria também... Tá... Que aí... Já duplica certinho... Vamos criar então... Agora a manga... A luvinha... Que eles usam... Não pode criar um... Um quadrado... Quase como um triângulo aqui ó... Posiciona esse triângulo na mão... Vamos deixar ele... Mais escuro... Criar agora também... Um outro... Rectangle aqui... Da mão dele... Um pouquinho menor... E aí... Duas esferas aqui... Que vão fazer como se fosse a mãozinha dele... Fechada... Tá... Pode até ó... Pessoal... Deixar... Essa de baixo aqui... Mais escura... E jogar... Por baixo... Vou deixar tudo da mesma cor aqui... Não tem problema... Vamos então... Pra parte aqui... Da perna do Minion... De novo aqui ó... Pegar a cor... Escura do bolso aqui... Importante... Pode jogar por baixo aqui... Acertar a altura... Aí pessoal... Vem de novo com a direct... Só pra dar um... Esse skill na perna... Pode ser um pouquinho maior... Aí ó... Um pedaço da nossa perna... Vamos agora então... Fazer o sapato... Aqui ó... Podemos pegar... O marrom... Do nosso olho... Então aqui ó... A gente vem no direct... De novo... Seleciona só... Esse cantinho... Pra fazer aqui... O nosso sapato... Pode jogar ele também... Por baixo do pé... Acertar aqui... E vamos criar também... Um rectangle... Tá... Acho que o nosso sapato pode ser um pouquinho mais escuro... Aqui... E aí vamos pegar esse preto... Acertar pra ficar alinhado aqui ó... O sapato pode ser um pouquinho maior... O bom pessoal de fazer usando a simetria... É que a gente só tem o trabalho de fazer um lado e o outro lado automaticamente... Já... É feito... Vamos fazer a boca pessoal... Você pode vir aqui... Com a Pentoon... E desenhar a boca... Vou tentar... Fazer ela com esse... Com o rectangle... A curvatura dela aqui ó... E aí pessoal... Subtrair... Um círculo aqui... Subtrai... Uma elipse... Subtrai... A nossa boca... Claro que a gente vai ter que ajustar alguns pontos depois... Mas acho que funciona... Vamos lá... Aqui ó... Dei o Subtract... Coloca a nossa boca... Posicionada... Vamos dar uma ajeitada nela aqui... E aí pessoal... Agora para a gente fazer os dentinhos dele... Vamos usar o mesmo processo... Do Shift M ó... Dupliquei tá... A boca... Vamos jogar aqui no order... Para não ter problema... Pode dar até um hide... No nosso... Layer aqui da simetria... Até acertar aqui ó... Um pouquinho a boca... O sorriso... Vamos criar uma esfera aqui... Uma elipse... Noventa e seis... Posicionar... Aqui vai ser um... Um dente... E aqui vai ser o outro... E aí pessoal... O que que a gente vai fazer agora... Vamos selecionar... Todos os objetos... Dar o Shift M... E recortar... Aqui a gente recortou... A parte do dente... O que a gente pode fazer também pessoal... Aqui ó... Cria esse... Rectangle... E subtrai... Com o Pathfinder aqui ó... Joga para baixo o layer dos dentes... E... Joga ele de novo para a simetria aqui ó... Então tá aqui nossa boca... A boca antiga... Que tava atrapalhando... Pode deletar... Então é isso... Obrigado por seguir mais um tutorial... Não esqueça de se inscrever no canal... Para acompanhar os próximos... Valeu... Um abraço... E aí...